Boa noite galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano Eu tô no pique do Goiás, daquele jeito Rolendo turno, sexta-feira à noite Cês na garupa, véi Eu na boléia, vamo que vamo Muito obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando o canal Sério mesmo, véi Cês são zinca pra caralho, seus loucos Mano, é nóis, véi Muito obrigado aí, 62 mil Na hora que eu tô gravando esse vídeo aqui, não sei como que tá indo as coisas Pera aí, ó Hoje é só X6 Play no bagulho, tá? Quem que olhou ali já é ponto nessa porra Vamo que vamo É pra vara tudo nessa porra, tio É Deus do comando, mano Quem me viu mentiu, quem ouviu a verdade, hein? Quem me viu mentiu, quem ouviu a verdade? E é verdade Aí passa causando mais que o carro tá pra morrer, tio Vamo ver como tá ali pra cima ali o movimento Segura, mano Segura, mano Segura que é na garupa que o bagulho hoje tá tenso Porque eu tô inspirado, mano Eu tô no pique do Acre E parece que eu tô num dinossauro 4.2, tá ligado? T-rex E o bagulho tá forte E eu tô inspirado Vem comigo, mano Segura Segura Vamos que vamo Ó a baladinha, baladinha, baladinha Nossa senhora, né? Chega aqui, gente Quantos pontos ali? Quantos pontos? Tá gravando? Tá gravando Eu acho que tá gravando Já eu olho de novo Mano, ele tá aqui na frente Pontos Vai, vai, vai Placar Vai, estoura Placar Filha da puta Nossa senhora Eu não vou passar os carros E vocês vão ver o rolê Deixa eu ver se não é nem uma viagem Multa Mais multa, mano Eu tomei duas multas essa semana Já eu falo sobre isso Não é causa não Não é faz função ou não, tio Não é discreto 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 de coerrola, tio Fica todo mundo surdo aí no bagulho, véi Todo mundo surdo Ouvido pra quê, tio? Pra que vocês querem o ouvido? Segura, tio Segura, mano Hoje o vídeo vai ser mais Mais louco do que vocês já viram Vou tentar fazer o rolê mais longo Não sei se vai ficar da hora, entendeu? Vamos só ver É todo mundo surdo Nossa senhora Passa roubando a cena Ou o filme inteiro O que vocês acham? Não sobra nada Ela derruba tudo Só no ronco Deus no comando, tio Quem tá chegando agora Agora se inscreve no canal Me dá aquela força Deixa aquele like no vídeo Compartilha Me ajuda aí O canal pra crescer, véi Tamo junto Respondo todos os comentários Entendeu? Comenta sem dó, mano Que eu respondo Tiro sua dúvida Falando em comentário Eu queria perguntar uma coisa Pra aqueles que deixam aqueles comentários Bem chatos assim Tá ligado? Sempre tem uma meia dúzia Que comentam umas bostas aí Que eu não curto Eu queria perguntar Se sua mãe tá boa Ela tá boa, aquela delícia? Me responde, parça Eu quero que ela munte aqui Na garupinha do xijotão Para dar rolê à noite Se eu... Não vou nem falar nada Não falo nada Só observo, mano Só observo e implanta discórdia No mundo Troquei o escape da moto O bagulho tá berrando Mais que tudo Esse posto aqui Pera aí que eu não vou Vamos ver Olha ali, mano Os bagulhinhos loucos ali Meu Deus do céu O que que é isso? Ninguém entende nada o bagulho O bagulho é tudo tortão no bagulho Só a latinha A latinha chegou a voar Com o vento no escape, irmão Eu vou falar sobre as multas, galera Pera aí que eu vou Não, eu não falo Pera aí É o seguinte Eu tomei duas multas essa semana Uma por escapamento Escapamento só o cano Entendeu? Não quero que ninguém Fica falando mal da polícia Aqui nos vídeos Nos comentários Porque isso aqui É um canal de pessoas Loucas da cabeça Mas loucas da cabeça Decentes, entendeu? E pra mim quem tem ódio da polícia Pra mim é meio vida louca, né mano? Tá ligado? Os caras sem light Eu mesmo E aí moleque, beleza? E eu tomei uma multa por escapamento O policial me enquadrou Pegou e puxou o documento da moto Olhou o pneu Pneu da frente Pneu de trás Olhou tudo No bagulho E pegou e falou Liga a moto Eu falei Beleza Eu liguei, mano Ele foi e acelerou a moto Ele não podia ter feito isso, mano Ele acelerou a moto Parece que o cara tinha comido cebola, tio Ele fez uma cara assim, tá ligado? E nossa senhora Ardeu o ouvido dele, mano E aí ele pegou e falou Amigão Eu vou ter que prender o seu documento da moto Por causa de escapamento Mas de boa Mano, o cara foi muito educado, tá ligado? Tipo assim Nada contra ele, velho O cara fez o trampo dele O mundo sabe Que escapamento Só o cano Não é certo Entendeu? A gente alterou o escape O bagulho tá pegando Eu fiz um vídeo aí Mostrando a diferença do escapamento A gente sabe que ela tá passível de multa Beleza? A outra multa Já eu falo Falaram que eu tava ameaçando pedestre em via pública Eu não acredito num bagulho desse Pra mim isso aí não é comum, entendeu? Pra mim isso aí não é de Deus não Chora, boy Vamos pra baladinha Tem outra baladinha Tá rolando MC Guimera Na outra baladinha Eu vou colar lá Cês vêm junto Só segura, mano Segura pra cês não voar pra trás, hein? Tamo junto Daquele jeito Deus no comando A outra multa, mano O cara pegou e preencheu uma multa pra mim Na hora que eu tava chegando Da multa da CB1000 Por causa do escapamento Chegou a multa lá assim Ameaçando pedestres em via pública Eu olhei aquilo Eu falei O quê? Ameaçando pedestres, mano? Mano, tipo assim Muito, muito nada a ver Mano, cês tá aí vendo meus vídeos Cês sabem Cês sabem Que eu sou uma pessoa de boa Tipo assim Eu não fico xingando ninguém em trânsito Porra nenhuma Tipo assim O cara me dá uma multa dessa, mano Ameaçando os pedestres E aí tiozinho São gente boa Tipo assim Era a mesma coisa que eu pegasse Vamo fingir que essa placa aqui É o tiozinho E aí tiozinho Filha da puta Que que cê tá olhando aí, rapaz? Cê tá louco, mano? Cê quer morrer? Cê quer morrer? Cê quer morrer? Hã? É bom mesmo ficar quieto, véi? Hã? Que que cê falou? Ah, não falou nada, né? Beleza Sou trouxa Tipo assim, mano Desse jeito, véi Ameaçando pedestres, véi Tá me tirando, entendeu? Eu não sou nenhum terrorista não, véi O Estado Islâmico perto de nós Mas não é nada 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 Estado Islâmico, ó Deixa eu soltar 6, ó Estado Islâmico, ó Mas, mano Ameaçando os pedestres Ele tá de brincadeira Enfim Que que aconteceu? A multa do escapamento Eu peguei Assumi Na minha carteira Vou fazer o quê? Eu tô consciente que Meu escapamento não é certo E eu posso tomar multa A qualquer hora Por causa dele Beleza? Beleza Aí eu assumi Vou pagar a multa Tô nem aí, véi Coloquei o escapamento original Na moto Fui lá, apresentei Daquele jeito Agora, esse aí Ameaçando os pedestres Ameaçando os pedestres Ah, para, véi Peguei e recorri Eu vou fazer o quê? Hã? O que vocês iam fazer no meu lugar? Vocês ameaçam pedestres? Vocês é louco? Da cabeça? Vocês é Mas vocês não é bandido Vocês não é nada Pra ficar ameaçando ninguém não, véi Cara, se eu tivesse fazendo isso O cara tinha que ter me abordado Tinha que ter me parado Tinha que ter me levado preso Na minha opinião Entendeu? Se eu tivesse ameaçando Alguém mesmo Ameaçando Para Vamos que vamos Vamos colar na outra baladinha O Xochota 6 play Tá rodando ainda Rolê noturno É mais ou menos assim mesmo Aqui em Londrina Entendeu? Tem lugar que não tem nada Tem lugar que tá tudo estourando De gente Quem olhar Eu vou marcar Hoje eu não tô contando Porque Tá acelerando forte Então eu tomo mais conta Da motoca Do que dos pedestres Beleza? Que é pra não dar merda Eu não quero ir pro chão Vocês também não querem que eu vou? Vamos que vamos, véi Tô sem Xenon ainda na moto É... Tive que tirar Levei a moto certinha, né mano? Tirei até o Xenon O cara nem olhou o Xenon Se tinha Xenon ou não Entendeu? Mas eu peguei e ranquei, véi Ranquei pra levar lá Falei Não vou dar motivo, né véi? Beleza Fazer o que, né? Ah, o que importa é o berro, né mano? Xenon de menos no bagulho Reduzida, mano Tem quantas marchas essa moto? 30? Caralho Será que faz barulho, mano? Um pouquinho faz Só um pouquinho, tá ligado? É a X6, né mano? Essa moto é bem discreta Muito discreta Nossa, dá até medo De tão discreta que é Meu Deus, Mike Nossa, essa moto é uma discreta Que Deus me livre Ninguém presta atenção Ninguém olha Quantos pontos será que a gente pegou naquela balada lá, hein mano? A gente pegou um ponto pra cacete, véi O X6 está sem esplendio hoje, mano É todo mundo que olhar Olhou também? Vai, vai, essa porra Ei, moto louco Ih, mano Andando com o escapamento original, véi Que bagulho de fiado Que ele escapa original Você tem que ver O tanto de gente Que quase me derrubou na rua Andando dois dias Com o escapamento original na moto, mano Dois dias, véi Mano, eu tava A 20 por hora, assim, na rua Tinha cara me fechando, véi Olha aí esse povo aqui Ah, moleque As outras paradinhas que tem por aqui Tá tudo parado O M5 e M5 deve estar Opa no bagulho Vamos só ver Só observe, entendeu? Tomara que não tenha polícia aí na frente Porque senão já toma outra multa Mas de boa, né? Vamos baixar pra 15 km por hora Nessa bodega Vamos lá Ah, ponto, 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 ponto É moedinha Vou mandar pra tudo Nossa Nossa Tá começando a entrar no bagulho, mano No quê? Que eu passei aqui num horário Que não tá certo Não acredito nisso, mano Ah, vocês vão me perdoar, hein Deixa eu só ver aqui O que que tá pegando aqui no bagulho Na verdade Eu só vim fazer uns pontinhos Corta giro mesmo Essa p***a Ah, moleque Vocês é f***, hein Deus no comando Quem me viu, mentiu Quem ouviu Tá falando muito sério Tá falando a verdade, mano Vamos que vamos Daquele jeito, mano Já vou voltar lá Pro mesmo lugar que eu tava Eu vou junto com vocês Até a hora que eu for estacionar, beleza? Fechou? Deus no comando Só no acelerador Meu Deus, tem muita marcha Isso é louco, Deus no Eita porra Ah, moto louca, mano Mano, essa moto Filando a p***, velho Eu te amo muito, motoca, mano Isso aqui era meu sonho, velho Sério, velho Eu faço meus vídeos Pensando em vocês E aí você vai falar Mas para de viadagem do caralho Fazendo vídeo pensando em vocês Por quê? Por quê, mano? Tipo assim Quanto tempo faz que eu tô com a moto? Faz seis meses que eu tô Que eu tô com a Xoxota 6 Mais conhecida como É... Tecnicamente XJ6 NSP ABS Xoxota 6 Porque que É pra Ferir o coração da novinha Tá ligado? Não é fácil Elas vão Oh, meu Deus XJ Xaxota Tô com ela faz seis meses Antes desses seis meses Eu era um cara que assistia vídeo No YouTube Seis, sete horas por dia Entendeu? Eu assistia muito vídeo, mano Muito vídeo mesmo Por quê? Eu era fascinado no bagulho Eu sempre tive vontade de ter Entendeu? Quando eu tinha lá Meus dez anos de idade Passava uma moto na rua E eu falava Mãe do céu Olha aquilo lá, mano E minha mãe Para, mãe Que você é louco, mano Perigoso 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 o quê? Você tá louca? Oxe Uma agulha top, mãe Chega, mamãe Me dá uma Não Beleza Mãe, me dá uma Jogue Quando você fizer 18 anos Tô com 23 Até hoje a joga E não chegou Mas beleza Valeu, mãe E os vídeos Do meu canal Eu tô modelando do jeito que Eu acho Que eu gostaria de assistir Entendeu? Do jeito que Nossa, mano Esse canal aqui É do jeito que eu gosto Beleza Talvez não vai pegar E vai satisfazer Alguns Tem sempre Os caras que gostam Do canal mais speed Tem os caras que gostam Do canal mais corredor Tem os caras que gostam Do canal mais fluxo Tem os caras que gostam Do canal mais treta Tem os caras que gostam Do canal mais série Entendeu? Eu faço mais diferenciado Do meu jeito Entendeu? Sei lá Se agrada todo mundo Mas eu faço o que eu posso Beleza? Vamos que vamos, mano Tô encostando logo ali na frente O importante é bolar uma ideia Aqui com vocês Deixa aquele comentário Não esquece Geral fica surdo Ouvido pra quê? Tímparo Saudades Vamos virar aqui Vamos ver esse posto aqui Aí geral olha No barco climado Que Deus nos livre das viaturas Mas não quer medo Vamos descer aqui Vamos descer aqui Compartilha aí, mano Vocês é do FBI Eu tô ligado que vocês Vão ver várias coisas Que eu não vi no vídeo Me desculpe Eu não consigo ver tudo, mano Vocês é mais foda que eu Nessa parte Vocês pegam e entram no vídeo Nossa, que o Power Ranger branco Passou montado no Unicórnio preto Nem existe unicórnio preto Mas nem existe Power Ranger branco Em Londrina Mas enfim Vocês veem, mano Vocês acham os bagulho Que eu não acho Ponto, ponto, ponto Vai, vai Ponto, ó Eu sei que hoje Tá um pouco fraco pra cá Me desculpa aí Mas a noite é meio foda Vem, velho A noite é mais tenso A paradinha, entendeu? Olha o rolê que eu fiz Fui mó longe E bom feito, tá ligado? E vocês não garupa, mano Vocês é mais louco que eu Vocês seguram Com força E nós vai e volta Vai e volta Só escuta nós Ah, nessa multa aí Que eu levei do escapamento Eu não sei se deu pra perceber Eu acho Entendeu? Eu acho Não sei se é A moto Eu acho que tá fazendo mais barulho Tá melhor o vídeo? Não sei Do som da moto Porque Antes A ponteira de R$32,50 Ela era só Presa por uma abraçadeira Agora Ela é soldada Direto No coletor Entendeu? Tá saindo Mano Tá saindo muito O som Do escape Do bagulho Tá berrando pra cacete Véi Isso é louco Nunca vi o bagulho Agora Vixe Agora Tá fazendo barulho Vou encostar aqui no bagulho É nóis Falou Fui Tá chegando agora Se inscreve no canal Deixa aquele like É nóis Pra u Pra u Tchau Tchau